Romanos capítulo 2, verso 12 ao 16, diz assim Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus Mas os que praticam a lei são de ser justificados Quando, pois, os gentios que não têm lei Procedem por natureza de conformidade com a lei Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração Testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos Mutuamente acusando-os ou defendendo-os No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus Julgaram o segredo dos homens de conformidade com o meu Evangelho Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai, estamos diante da Tua Palavra nesta noite Para aprender, para o Pai entender um pouco mais Se Deus propõe o Teu reino, o Teu Evangelho Se eu possa derramar da Tua Graça Nos ajudar a abrir nossa mente Para que nós possamos conhecer as maravilhas da Tua Lei A maravilha da Tua Palavra Se eu possa nos moldar A imagem do Teu Filho esta noite Se eu possa nos abençoar E, Pai, nos ajudar Porque carecemos da Tua ajuda Carecemos da Tua orientação Porque somos falhos Porque dependemos de Ti em todos os momentos Que eu possa nos ajudar nesta noite E nos abundar com a abundante graça Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos Amém Vamos recapitular, irmãos e irmãs O que a gente aprendeu Na última vez que nós estudamos do Livro de Romanos A gente estudou lá no verso Se eu não me engano, foi no verso 6 Não, do verso 5 Até o verso 11 Que a gente falou ali da questão Da dureza de coração Deus foi bondoso com os homens Dando-lhes tempo Dando-lhes graça Os homens pecaram E Deus, na sua paciência Na sua tolerância Não castigou os homens de imediato Mas concedeu-lhes graça Concedeu-lhes tempo Para que eles viéssem o arrependimento Em tempo oportuno Só que esses homens Permaneceram duros Imperitentes Não quiseram se peritenciar Não quiseram se arrepender Permaneceram duros E ali fala que Eles começaram a acumular Para si, sobre si, ira Em vez de eles acumularem Como Jesus falou Tesouros no céu Eles começaram a entesourar Ira para si Por causa da sua falta de peritência E nós vimos ali Que Deus há de nos julgar Segundo as nossas obras Segundo o nosso procedimento Nós falamos que Nós não temos obra suficiente Para adquirir a salvação Porque todas as nossas obras São maculadas pelo pecado Então a gente não consegue chegar A um padrão de perfeição Que o Senhor exige Para que nos dê E nos faça ir para o céu E a gente viu Que o único meio Que nós podemos chegar Até o Senhor É mediante Jesus Cristo Fora dele Não há salvação Fora dele A gente há de receber A recompensa Que a gente falou De dois grupos Os redimidos Que vão receber graça Vida eterna Mas o outro grupo Dos não redimidos Vão receber o que é a comissão Ira e indignação Eterna E nós estudamos ali Do verso 5 Até o verso 11 Desta vez a gente vai estudar Do verso 12 Até o verso 16 E para os irmãos Entenderem hoje O estudo de hoje Eu queria dar uma introdução Eu queria falar Sobre promulgação de lei Vocês já viram Como é que funciona O sistema de promulgação De uma nova lei Coisa que passa ali Pela câmara Lá Tal tudo Vamos supor Vamos supor Que Pela minha esposa Ela gosta de café Vamos supor Que Se acha Ali Os cientistas Vêm Um malefício No café A longo prazo Calúnia Calúnia Bom exemplo Mas vamos dizer Que se achou Um problema Ali na questão Do café Então vamos ter Que proibir As pessoas Tomarem café Então é promulgada Uma nova lei Para proibir Que as pessoas Tomem café E depois que passa Pela cama E é aprovada Essa lei é publicada E quando ela é publicada Ela tem um período De vacância Vacância A gente fala Vacância Que é um período De 45 dias Que é um período De adequação Que ela leva Até que ela seja De fato Que ela entre Na verdade Que eu coloquei aqui Que ela entre Em vigência Ela entre em vigor Devora 45 dias Dentro do Brasil Então do período Que ela é publicada Até o período Que ela passa A estar vigente Aí imagine Imagina que passou Esse período E você Por ventura Vai lá Por desventura Vai lá E toma café E o governo Te pega As autoridades Te pegam E você E você alega Não Mas eu não sabia Que essa lei Entrou em vigor Imagina Fala Não Eu não sabia Aí tem uma frasinha No direito Não sei se vocês já ouviram Que é Em latim Dormienticus Notsucurindius Que fala O direito Ele não socorre Os que dormem Então esse é o problema Então não tem como Você alegar Depois Se você alegasse Ignorância No período Que está ali De vacância Nesses 45 dias Não teria problema Porque é um período De adequação Então está tudo bem Então você Pode alegar Desconhecimento da lei Não vai ter problema Para você Mas no período Que ela entra em vigor Não tem mais Como você alegar Ignorância Os que falam O direito Não socorre Os que dormem Dormienticus Notsucurindius Que é em latim É interessante E qual que é o problema Para nós Como a gente leu Na abertura Romano 7.1 O que diz que lá Em Romano 7.1 Que a lei Tem domínio Sobre nós Por todo o tempo Que nós vivemos Desde o dia Que você nasceu Até o dia Da sua morte Você está na obrigação De cumprir A lei de Deus Então não tem como Você alegar Ignorância Que nem Nós já nascemos Em um mundo Onde a publicação Da lei de Deus Já está em vigor Então Temos um problemão Para nós Para nós Resolvermos Vocês já tem a resposta Porque nós lemos O texto inteiro Mas hoje A gente vai Destrinchar um pouquinho Hoje E a verdade Central de hoje Todo aquele Que quebra a lei Está sujeito Ao juízo De Deus Então tenha isso Em mente Todo aquele Que quebra a lei De Deus Ele está sujeito Ele está debaixo Do juízo De Deus E a gente Diante do texto Que a gente vai estudar Eu peguei alguns pontos Aqui que a gente vai Desfinchar cada texto Cada versículo O primeiro ponto Ele diz aí A ignorância Quanto a lei Não salvaguarda O juízo O que está escrito Aí no verso 12 Assim pois Todos os que pecaram Sem lei Também sem lei Perecerão A quem que Paulo Está sugerindo aqui De quem Paulo Está falando Vocês tem ideia Vocês lembram Vocês não lembram Quando a gente começou O capítulo 2 A gente está falando De alguns grupos Que Paulo está se dirigindo A alguns grupos Ele está se dirigindo Ao gentil Ou seja Ele é um judeu E propriamente Ao judeu A esses dois grupos Dentre os gentios Tem um moralista lá Ele acha Por ele ter um padrão De ética Por ele ser moralmente Correto Diante da sociedade Ele acha que Ele vai ser salvo Por causa disso Ele merece algo Diante de Deus Então Paulo está falando Praticamente Para esses dois grupos Judeus e gentios E nesse texto aqui Paulo está se referindo A uma pessoa Que nunca ouviu Falar na lei de Moisés Quem é esse povo Que nunca ouviu Falar na lei de Moisés Será que tinha Algum povo Dentre a sociedade Da época Que nunca tinha ouvido Falar nos 10 mandamentos O que vocês acham? Tinha? Não tinha? Certamente tinha A gente sabe A gente sabe Que havia sinagogas Por causa da dispersão Judaica Havia sinagogas Pelo mundo todo Pelo todo mundo romano Até a Pérsia Por quê? Quando os judeus Eles foram levados Para o cativeiro babilônico Quando o rei lá Permitiu que os judeus Voltassem Nem todos os judeus Voltaram para Jerusalém Eles se distribuíram Para os povos É o que a gente chama De primeira dispersão A primeira dispersão judaica Tinha judeu Para tudo Contectando todo mundo Eu não sei se vocês lembram Lá em Atos 2 Quando veio o Pentecoste Veio judeu De tudo quanto é Não sei se vocês lembram Isso é uma obra de Deus Que depois disso Espalhou a evangélica Mas você pode ver Que tinha judeu Em tudo quanto é Canto do mundo Então boa parte Do mundo Conheceu Por bem Por causa dos judeus Espalhados Além de Deus Além de Moisés Só que Paulo está falando aqui De pessoas que pecaram Sem nunca ter conhecido a lei Nós temos grupos assim hoje? Nunca ouviram falar de Deus? Nunca ouviram falar da lei de Moisés? Temos, temos A gente pode chegar aqui E falar sobre índios Sobre aborígenas Sobre os povos ágrafos Que estão lá Isolados nos seus campos E não tem contato nenhum Com a sociedade Paulo está se referindo A essas pessoas Paulo está se referindo Uma pessoa que nunca ouviu Da lei Nunca ouviu falar Do Deus de Israel Então a quem Paulo Se refere aqui? Ao gentil Ao bárbaro Aqueles que viviam Dentro E principalmente Os de fora Da civilização Paulo nunca Não tinha entrado Em contato Com a lei de Moisés Então Paulo está falando Daqueles povos Que viviam lá Para o lado do reino Para o lado do Danube Aqueles bárbaros Que nunca tinham Entrado em contato Com o império romano Ou nunca tinham ouvido Falar da lei de Deus Da lei de Moisés Paulo está falando Que essas pessoas Que nunca ouviram Falar da lei de Deus Elas também Elas estão perecendo Elas pecam também Elas pioram a lei de Deus Por isso elas estão perdidas Não sei se você lembra Do contexto Pelo qual Paulo Está enviando Essa carta Para o cruzador de Roma Paulo ele tem a intenção De pregar o evangelho No extremo ocidente Lá na Espanha E ele queria antes Passar em Roma Para depois ir para a Espanha Enviado por esses irmãos Por que? Tinham pessoas lá Que nunca tinham ouvido Falar de Jesus ainda Paulo queria pregar o evangelho Para as pessoas Que nunca tinham ouvido Falar do Senhor Então você vê que Com certeza lá Deve ter gente Que nunca entrou em contato Com a lei de Moisés Que nunca reconheceu A lei Então Paulo Quer empregar Por que? Essas pessoas também Carecem de Jesus Essas pessoas Estão perecendo Porque elas pecam Mesmo sem conhecer A lei de Deus Elas estão perdidas Elas carecem de Jesus Então o cara Está se referindo aqui O Bíblia de Deus Assim pois Todos os que pecaram Sem lei Também sem lei Pereceram A lei Abrange Todos os homens Não importa Se eles Têm consciência Dela ou não Todos estão Na obrigação De guardá-la É o que a gente Leu em Romano 7 Desde o período Que você nasce Até o período Que você morre Você está Na obrigação De manter a lei de Deus Paulo fala ali Em Romano 7 Que é um casamento Você só se livra No casamento Quando o que? Quando o conjo E morre Enquanto ele viver Você está ligado A ele Então a mesma coisa A lei de Deus Nós estamos ligados Com ela Nós não temos Como se desvencilhar Dela Nós estamos Abaixo dela E cumpre A vontade de Deus É que nós Cumpramos a lei Só que eu tenho Um grande problema Nós não conseguimos Cumprir A lei E a gente tem Essa obrigação No livrinho lá Nascido escravo De Lutero Ele fala Que a lei Não foi nada Para você cumprir Não está dizendo ali O que você Pode fazer Não Ali está escrito O que você deve fazer Só que o problema É que a gente não consegue Cumprir ela perfeitamente E aí está o nosso problema Eu até coloquei aqui Paulo quer conscientizar Os irmãos de Roma Que ninguém está livre Do juízo Mesmo aquele Que nunca sequer Ouviu falar Sobre Deus Então esse é o problema Coloquei até aqui A ignorância Quanto à lei vigente Não ausenta De responsabilidade Então nós temos Um grande problema A ignorância Não tem como A gente chegar Para Deus Naquele último dia Ah, eu não sabia Que era isso Que o senhor queria Que o senhor desejava Que o senhor tinha imposto Essa lei Não vai ter como A gente alegar a ignorância Ah, não A ignorância Não vai salvaguardar A gente No dia do juízo E coloquei aqui A ignorância Também pode Nos prejudicar A gente vê Na lei Que o meu povo Ele perece Por falta de quem? De conhecimento Lá em provérbios 28 Se eu não me engano Diz lá Não havendo profecias Não ouvindo uma palavra O povo se corrompe O povo se desvia O povo se corrompe Eu até lembro Lá na época Do juízo Não havia rei Em Israel Então cada um Seguia o que Achava correto Imagina Quando a gente Não tem a lei Quando a gente Não tem A palavra de Deus A gente se cumpre A gente se desvia E mesmo assim Não importa Se você está se desviando Não Você está debaixo Dessa lei E essa lei E tem lá em Cantares Não sei se os irmãos Já ouviram Sobre a questão Das raposinhas Apanhar as raposinhas Porque as nossas vinhas Estão dando produção De flor E a gente sabe Que as raposinhas Elas entravam Debaixo do vinho E comiam os frutos ali Só que quem via De cima Estava tudo bonitinho Estava beleza Estava maravilha Só que quando você Olhava por debaixo Os frutos Estavam tudo comidos Tudo podres Tudo risco Porque as raposinhas Entravam lá E demoravam os frutos A gente pode tirar aqui A questão Do pecado Que a gente não vê Que não é visível Para nós Que a gente pode Estar pecando Sem saber Porque a gente Não conhece A vontade de Deus O que a lei exige E a gente passa A pecar Sem saber Um dos exemplos Que eu sempre vejo Assim É a questão Da negligência A gente negligencia Várias coisas Não simular a esposa Ou repreender Uma pessoa Ou irmão Que está em pecado Por aí vai A gente negligencia Porque às vezes A gente não liga Ou a gente Não sabe O que deveria fazer Mas é Então Olha só A ignorância Os prejudicam E a gente deve Analisar O nosso dia Segundo a palavra De Deus Então vamos tirar Para balanço Como é que foi O meu dia hoje Será que eu cumpri A lei de Deus Será que eu Eu fiz a vontade De Deus Será que eu Não humilhei Hoje Será que eu Né Um exemplo bom É sempre Os puritanos Eu gosto de falar Dos puritanos E dos metodistas Não os conhecem Os puritanos Né Praticamente Os mais Santos Caralizados Nessa terra Os clientes Mais Puros Vamos dizer assim Eles tiravam Um dia Para Não Vamos Averiguar Se hoje Eu peguei Se hoje Eu fiz isso Se hoje Eu deixei de fazer aquilo Eles tiravam Um dia Não Vamos analisar Meus pensamentos As minhas atitudes As minhas ações Tanto ele Como os metodistas Né O John Wesley Eles faziam isso Para analisar Porque Eles não queriam De fato Desonrar A Deus Desonrar A santidade De Deus Com a sua vida Por isso que eles Então vamos analisar Por isso que eles buscavam Entender Conhecer a palavra de Deus Para não incorrer em erro Não pecar Não transgredir a lei do Senhor Assim Porque a ignorância Como a gente fala Né Ela Nos prejudica Né Meu povo Ele é destruído Por falta de conhecimento E não adianta A gente Né Ah Eu não sabia Que isso era errado Senhor Não A ignorância Não nos salvaguarda Não nos exenta De responsabilidade Por isso que Paulo Aqui ele já alerta Aqueles irmãos Aquelas pessoas Que não conhecem Mesmo elas Elas estão pegando Sem conhecimento E essa ignorância Não é uma justificativa Não é uma justificativa Né A ignorância Não nos ausenta Na figura E a gente Entra aqui no segundo ponto Na continuação Do versículo 12 Né Portar a lei Não Não salvaguarda Ninguém O juiz Nós lemos aí Né Aqueles que entraram Aqueles que entraram em contato Com a lei Então aquele povo Que recebeu a lei Recebeu a grandidade De Deus Sua vontade Sua palavra Mesmo eles Tendo essa lei Consigo Lendo ela Ouvindo ela Sábado Após sábado Eles não conseguiram Eles vão ser julgados Imediatamente essa lei Eu acho muito interessante Aquela Quando o povo de Israel Recebeu a lei De Os dez mandamentos Do pecado O que que eles disseram? É um caminho de vida Só que o que que eles fizeram Quarenta anos No deserto? Dia após dia Quebrando a lei de Deus Moisés maldeceu do monte O povo já estava adorando O desejo de hoje Esse povo que recebeu a lei Dia após dia Ano após ano Década após década Quebrando essa lei Mesmo tendo a lei Faltou sinceridade pra eles? Acredito que não É o que a gente fala Faltou poder Então esse é o problema É o que? É porque o nosso ser Ele está amaculado Tem algum problema em nós E aí é a questão O que que é pecado? O que que é pecado? Pecado é o que? A transgressão da lei É uma falta de conformidade Com a lei de Deus Isso é pecado Tudo aquilo que vai contra A vontade de Deus Pecado É uma falta de conformidade Com o nosso ser A lei de Deus É a transgressão da lei Isso é pecado Então você pode ver Tudo envolve a lei Você pode até falar O problema é a lei É a lei que é o problema? O que vocês acham? É a lei que está Está fazendo a gente maldito Está fazendo a gente pecar O problema é a lei Deve ser ela O pessoal até fala A bebida alcoólica Limão Limão Mas bebida alcoólica tal Faz mal E gelo faz mal Coloco várias outras coisas Aí chega no final Está vendo? Esse negócio de gelo e limão Faz mal A gente não pode Está entendendo? O problema então Esse é o negócio O problema não é a lei A lei é santa Justa e boa O problema É que a lei Lida com um material Muito ruim Que material é esse? Eu e vocês A lei é santa Justa e boa O ruim que ela lida É com esse material Filho de Adão Com natureza corrompida Uma natureza Inclinada ao mal A gente vê ali A carne Ela está enferma Pelo pecado É por esse motivo Que a gente não consegue Que a lei Ela não consegue Nos aperfeiçoar Porque a carne Está enferma Pelo pecado Por isso que ela Não consegue Nos aperfeiçoar Então o problema Não é a lei O problema Somos nós Tem um grande Problemão aqui Nossa carne Está enferma Nós não estamos Em perfeitas condições Herança de quem? Herança de Adão Isso é um grande mal Por isso que mesmo Tendo a lei Mesmo tendo ela Podendo lê-la Podendo Entendê-la Mas quando a gente Vai tentar praticar Por mais que a gente Consiga algumas vezes Só que outras vezes A gente cai E se a gente cai Tem algum outro problema Porque a gente Quero um só preceito Dali A gente é condenado Por toda a vida Então como nós falamos Mesmo o judeu Que recebeu a lei A grande dádiva Os oráculos de Deus Né? Essa dádiva maravilhosa Mesmo eles Eles não conseguiam Atingir o padrão De cumprir a lei Quando Deus quer Que nós cumpriamos Tem um grande problema A gente entra no terceiro ponto A religião formal Não nos salvaguarda Não nos salva E a gente vê aí No verso 13 Porque os simples ouvidores Da lei Não são justos Diante De Deus Então Olha só Ter a lei Ouvir a lei Sábado após sábado Nas sinagogas Não fazia E não faz Ninguém Justo Diante de Deus Aos olhos Das pessoas em volta Pode até ser A gente pode ter Aquela capa de religiosidade Mas Deus vê O nosso coro Mas Deus Deus vê Lá dentro Então não adianta Ser só ouvinte Da lei O que a gente fala A religião formal Não salva Não salva A gente Não salva Se ouvir a lei Se ouvir a lei Sábado após sábado Se ouvir sermão Se vir para a igreja Se participar da ceia Batismo Participar das atividades Da igreja Isso não vai levar você Para o céu A religião formal A religiosidade Não vai levar você Para o céu Esse é o primeiro problema Nós não conseguimos Atingir o padrão O padrão perfeito Com essa capa Com essa religiosidade toda Com a religião formal Por mais que seja boa Nós vimos a igreja Por mais que seja bom Nós cumprimos Nós buscarmos Nós orarmos Nós estarmos em comunhão Com os irmãos E não coloque a suficiência Da sua salvação Nessas coisas Porque elas Não salvem Só há um meio O meio Não é por essas coisas Se você colocar A suficiência Da sua salvação Nessas coisas Saiba que você Será reprovado Nós falamos Isso Se não me engano Na pregação passada Nós vamos ser reprovados Nesse fim de ano Porque Não é por nossas obras Não é por nossos feitos Porque Todas as nossas obras Estão maculadas Nós não vamos Atingir o padrão Exigindo que o padrão É o que? É a perfeição É o próximo ponto O padrão é exigido Para ser salvado Está aí Porque os simples ouvidores Da lei Não são justos Diante de Deus Mas Os que praticam a lei Estão de ser justificados Então O que é exigido? Você pratique a lei Você seja perfeito Que não tenha mácula Não tenha ruga Não tenha nada Você seja Aquele cordeiro em casa Imaculado Perfeito Sem defeito É isso que Deus Entende O problema Tiago 2.10 Pois qualquer que guarda Toda a lei Mas tropece em um quê? Em um só ponto O que é que ele se torna? O padre Aí está o problema Que os filhos de Adão Por sua própria força Não conseguem atingir A perfeição Porque se você quebra Um só preceito Um só matamento Às vezes parece Quase a mínima É um só Mas Deus Deus exige perfeição Galatas 3.10 Olha só o que acontece Todos Quanto pois São das obras Da lei Estão debaixo De que? Maldição Porque está escrito Olha só o que está escrito Na lei Maldito Todo aquele Que não permanecer Em todas as coisas Escritos no livro Da lei Para os praticá-las Então se a gente não permanece O que a gente se torna? Maldito Maldito Nós vemos aqui Que ambos Judeus e gentios Quebram a lei Portanto O que é que eles merecem? Ambos são poderosos Ambos são malditos Ambos estão debaixo Da miséria Do juízo Da ilha Esse é o problema A lei de Deus Exige perfeição Só que quando nós quebramos Nós nos tornamos malditos A lei nos torna malditos Perante o Senhor E o problema não é a lei O problema não é A lei santa Justa e boa O problema Somos filhos de Adão Somos nós Máculados Somos nós Nessa natureza Corrumpida Que não nos deixa Chegar à perfeição Que Deus A gente passa Para o quinto ponto Lei gravada No coração Da provas Que somos culpados Segue o versículo Aí Versículo 14 Quando pois Os gentios Que não tem lei Procedem por natureza De conformidade Com a lei Não tendo lei Servem eles de lei Para si mesmos Esses mostram A norma da lei Gravada no seu coração Testemunhando-lhe Também a consciência E os seus pensamentos Mutualmente acusando-se Ou os defendendo-se Paulo aqui lhe lança Um pouquinho mais de luz No caso dos gentios No caso lá do índio Que nunca recebeu Que não tem conhecimento Da lei de Moisés Paulo lhe lança Um pouquinho mais de luz Eu não sei se vocês lembram Na última aula Que nós tivemos Sobre criminologia A questão da revelação Geral Revelação natural De Deus Deus Ele se revelou Ele se revelou Para todos De uma forma geral Para todos Porque os atributos Invisíveis de Deus Seu eterno poder E a sua própria divindade Estão manifestas Nas coisas criadas Desde o princípio do mundo Por isso que os homens Eles se tornam Indesculpáveis Eles não têm desculpas Porque eles sabem Que essa criação Foi feita Por uma mente inteligente Ela não veio do acaso Então o homem sabe disso É por isso que ele é Indesculpável Perante Deus E vocês lembram Que também a gente falou Sobre a questão Da lei Gravada no coração De Deus Porque o homem Foi feito a imagem De semelhança De Deus Deus imprimiu Deus soprou Dentro de nós As características Inerentes Do ser dele Que o pecado Não conseguiu remover Que o pecado Não conseguiu retirar A lei de Deus Gravada no nosso coração É por isso Que quando você vai Para um povo indígena Lá Ele nunca entrou Em contato Com a civilização Mas Presta atenção Que eles têm Um padrão de moral Um padrão de ética Muito semelhante Aos dez mandamentos Você não pode Matar ninguém Você não pode Pegar o que é meu Você não pode Tomar a minha mulher E por aí vai Eles querendo ou não Parece muito Com os dez mandamentos Por quê? Porque em todo homem Deus colocou a lei Por ele ter O homem ter sido Feito em várias Semelhanças De Deus Está imprimido No coração O homem A lei de Deus E o pecado Não conseguiu amortecer Não conseguiu Tirar isso Então Essa lei Gravada no coração Ela serve Para mostrar Que o homem É culpado Nem diz aí Né? Quando pôs Os gentios Ó, quem não tem lei Procedem por natureza De conformidade com a lei Não tendo lei Servem eles de lei Para si mesmo Esses mostram A norma da lei Gravada no seu coração E olha só O que ela faz Ela testemunha Na consciência E em seus pensamentos Mutuamente Acusando E defendendo Então Tem um meio De nós Mostrarmos Para essas pessoas Que elas são culpadas Porque Deus Deu uma Uma mente Uma razão Uma lógica Que leva A um determinado Filho Que mostra Quem é culpado Quem não é Né? A lei gravada Defende Que ele acusa Dentro de si Dentro do seu coração Vocês tem prova disso Às vezes Quando eles falam Alguma coisa Assim Eu acho Que as coisas Erradas Isso Por mais que você Não conheça A lei Que fala mal Daquilo Mas você sabe Que as coisas Erradas Então E essa lei gravada Então Querendo ou não Para a gente trazer Para hoje É uma ponte Que a gente pode Mostrar para essas pessoas Que elas estão Se culpadas Então Você pode falar Querendo ou não Quando você fala Tá errado Isso não é assim Isso é pecaminoso Deus não gosta disso Isso ofende A glória de Deus A pessoa sim É verdade Vocês lembram lá No finalzinho Do capítulo 1 Né? Aquela lista enorme Lá de coisas Inconvenientes Que os ímpios fazem E eles falam Tendo com esse Sabendo que eles São passíveis de morte A quem Tais coisas Praticam Não somente as fases Mas Concordam com aqueles Que assim procedem Eles têm consciência Eles sabem O que é certo O que é errado Então a consciência Eles podem acusá-los Que eles estão no erro E O que a gente pode trazer Para nós A gente Sabe por quê A lei Ela é um tutor Não sei se já ouviu lá Não sei se está aqui Eu não coloquei A questão da lei Ser um tutor A lei é um ai Que nos leva Até Cristo Porque a lei Não foi dada Para nos salvar Mas a lei Foi dada Para mostrar Nossa enfermidade A lei foi dada Para mostrar Que você é pecador Então a lei Então a lei Reflete A glória de Deus A santidade de Deus E reflete A sua pecaminosidade Então ela mostra A sua doença Então tem um leio De você mostrar Para as pessoas Que elas são pecadoras Você é mostrando a lei Você é Não, não, não Porque as pessoas Um dia Você diz Ah, mas eu não sou tão ruim Eu sou uma pessoa boa Tem gente Tem gente muito pior que eu Essas pessoas Me acorram presas Já Estão correndo da morte Fizeram atrocidades Então vamos ver Diante da lei de Deus Se é bom mesmo E você vai mostrando Para a pessoa ali Aí o que acontece A pessoa fica até muda Eu não sei se vocês viram No capítulo 3 O capítulo 3 A partir do verso 19 A gente já leu Esse versículo Várias vezes O capítulo Romanos 3 Verso 19 Diz assim Ora Sabemos que tudo Que a lei diz Aos que vivem na lei O diz para o que? Olha só Se cale Toda a boca E todo mundo Seja culpável Perante Deus Visto que ninguém Será justificado Diante dele Por obras da lei Em razão de que Pela lei Vem o que? Lei no conhecimento Então A lei Ela serve para a gente Não sou tão bom De fato Eu sou um pecador Eu mereço O justo Então a lei Essa lei imprimida Ela dá provas Que a gente não é bom Que a gente carece De misericórdia Que a gente carece De Cristo E aqui no Verso final No verso 16 Aqui a gente encontra Três verdades Acerca do juízo de Deus Nós vemos ali Que Deus julgará Os segredos dos homens Segundo O julgamento É mediante Jesus Cristo E terceiro O juízo de Deus É parte integrante Do evangelho A gente vai ver os três Deus julgará Os segredos dos homens A gente lê aí No verso 16 No dia em que Deus Por meio de Cristo Jesus julgar O que? Os segredos Dos homens O juízo O que? Ele abrangerá As áreas Ocultas Coloquei ali De nossa vida Deus julgará O segredo dos homens O que está oculto Hoje Virão a público Naquele dia Inclusive As motivações Eu queria ler com vocês Salmo 139 Podem abrir Salmo de Davi Do verso 1 Ao verso 16 Vocês acharam? Salmo 139 Verso 16 Diz assim Senhor Tu me sombras E me conheces Sabes quando me assento E quando me levanto De longe Penetra os meus pensamentos Esquadrinha o meu andar E o meu deitar E conhece todos os meus caminhos Olha Ainda a palavra Me não chegou a língua Tu, Senhor Já conheces tudo Tu me cerca Por detrás E por diante Sobre mim Põe a mão Tal conhecimento Que é maravilhoso Demais para mim É sobre modo elevado Não posso atingir Olha só o que ele fala agora Para onde me ausentarei Do teu espírito? Para onde fugirei Da tua face? Se subo aos céus Lá estás Se passa a minha cama No mais profundo abismo Lá está também Se tomo as asas Da alvorada E me detendo Nos confins dos mares Ainda lá Me haverá de guiar A tua mão E a tua destra Me sustentará Se eu digo As trevas Com efeito Me cobrirão E a luz Ao redor de mim Se fará noite Até as próprias trevas Não te serão escuras As trevas E a luz São a mesma coisa Pois tu Formastes O meu interior Tu me tecestes No seio de minha mãe Graças te dou Visto que por Modo assombrosamente Maravilhoso Me formastes As tuas obras São admiráveis E a minha alma O sabe muito bem Os meus poços Não te foram Encobertos Quando no oculto Fui formado E entretecido Como nas profundezas Da terra Os teus olhos Me viram A substância ainda Informe E no teu livro Foram inscritos Todos os meus dias Olha só Estava fugir de Deus Não dá Não importa Para onde você vá Não importa Estou sozinho No meu quarto No meu emprego Aonde ser que for Deus está com você Deus é a testemunha Daquele local Se cometer algum crime Qualquer coisa errada Deus é testemunha Os olhos dele estão observando E não só Nos observando Mas Deus Ele entra também Nos nossos pensamentos Nas nossas motivações Deus sabe a motivação De vocês virem aqui hoje Deus sabe a motivação Do meu coração Por estar ministrando Para vocês aqui hoje Deus conhece tudo Nada pode Nos seus olhos É o problema Não há como Computar Os nossos atos Os nossos pensamentos De Deus Deus nos conhece Sobre o modo Tudo e tudo Então o julgamento De Deus Ele vem Ele vai Julgar até esses Momentos ocultos Que a gente acha Que ninguém está vendo Mas Deus está Deus vai julgar Os nossos segredos Não importa Não há como Escolher Então Essa é uma verdade Do mesmo de Deus Nada está encoberto Nada está encoberto O segundo O julgamento Será mediante Jesus Cristo Volte lá Para Romanos 2 2,16 No dia em que Deus Por meio de Cristo Jesus julgar Os segredos Dos homens O julgamento Será por quem? Diante Jesus Cristo Hoje nós vemos Jesus Manso e suave Convidando Né? Isso aqui é lindo Só que haverá um dia Que Essa graça Será removida E nós não vamos ver Mais um Deus Tranquilo Calminho Manso e suave Mas a gente vai ver Um Deus imponerizado Um Cristo Justo Santo Se há de nos julgar Retamente Nós Já falamos Deus Ele é justo Ele dá A cada um Segundo o seu merecimento Ele não vai dar Nem a mais Nem a menos Mas na medida exata Do nosso merecimento Que o julgamento Vai ser feito Mediante Jesus Cristo Eu até falei Até Às vezes eu Pregando Evangelizando as pessoas Falei Por que você acha Que o inferno é ruim? A pessoa já Naquele imaginário Popular Fala Porque o diabo Não vai estar lá O diabo vai estar Infernizando lá O perdedão Lá no inferno Eu falei Pô Legal Mas você tem Esse imaginário E esse imaginário É da idade média Né É a imaginário Popular Na idade média Onde é que está Isso na escritura? Não tem nada Falando isso O inferno É terrível Porque o próprio Cordeiro vai estar Apocalipse fala Que nós Seremos adormentados Diante dos santos Anjos E na do Cordeiro Só que lá Você não vai ter Um Deus de graça De misericórdia Lá Deus vai estar lá Só para derramar A justa ira dele E como Jonathan Edwards Fala Deus não vai se importar Se você pode suportar Ou não A ira dele Vai cair Sobre você Com o poder O impotente Deus não vai se importar Com os seus gritos Porque Ele está fazendo Justiça Esse é o grande Pato Nós temos Que parar Para pensar Nesses gritos O ímpio Ele não pensa Nisso Mas ele vai ser Julgado Mediante Um senhor Santo Justo Que vai Puni-lo Na medida Exata Dos seus pecados Então o juízo O julgamento Será mediante Jesus Cristo E o último Terceiro O juízo É parte Integrante Do evangelho Veja aí Verso 16 De novo No dia em que Deus Por meio de Cristo Jesus Julgaram O segredo Dos homens De conformidade Com o meu evangelho Toda vez que Paulo pregava Toda vez que Paulo falava De Jesus Ele ia pregar Para alguém Paulo falava Do juízo O juízo É parte Integrante A gente tem que Pregar o evangelho Na sua completeza Vocês já falavam Por completo Falando de que Geralmente Eu sempre começo Falando De como o homem Foi criado A santidade De Deus Quando o homem Viola A lei De Deus O homem Se torna Transgressor O homem Se torna Vamos dizer assim Como se fosse Um bandido Por aí Que viola A lei Do Estado E ele tem que ser Punido Por aquilo Que ele Começou Então o juízo É uma parte Integrante Você tem que falar Que as pessoas Estão perdidas Que as pessoas Carecem de Jesus Que elas Se elas permanecerem No Estado Que elas estarem Não importa Se elas estão Ignorando O juízo ou não A lei de Deus ou não Você está em erro Se você não se retratar Você vai ser punido Porque você violou A lei E a lei Não é de um Do Estado A lei é de um Deus santo e justo Que julga retamente Você tem que tomar Ciência disso Então Paulo Sempre quando ele Evangelizava Ele falava Do juízo Nós também Temos que falar Do juízo Você vai evangelizar Jesus te ama Né Eles só ficam nisso Você não pode Pregar o evangelho Pela metade Não Pregue ele Na sua plenitude Na sua Completeza Pro completo Falando de tudo Né Às vezes eu acho ruim Alguns pregadores Que eles só rodeiam A cruz Eles nunca entram Na obra de Jesus Plenamente Não falam Ali Da ira de Deus Da justiça de Deus Ali Como Jesus Vem E cumpre tudo Por nós O evangelho Tem que ser explicado Mas de maneira rápida Eu tenho que falar Qual O ser humano Pecou Por causa do pecado Ele está Debaixo da ira de Deus E ele vai ser julgado Ele vai ser condenado A menos que Ele crie em Jesus Crie naquilo Que Jesus fez Se você morrer Em seus pecados O juízo de Deus Vai pesar Sobre você Naquele último dia Então Lembre-se disso O juízo É parte integrante Do evangelho E não Dissocie isso Eu sempre falei Você tem que falar Do pecado Você tem que falar Da enfermidade E depois mostrar a cura Porque se você Não fizer isso A pessoa Não tem necessidade De casa O que que não Jesus veio me salvar De que? Não estou perdido Não tenho nada De errado Não tenho Uma coisa muito errada Com você Então Lembre-se disso O juízo é parte Integrante Do evangelho E é o que nós Vemos aqui Eis aí o estado Do homem Abaixo da lei Tornados malditos Por não conseguirmos cumprir E a mercê De serem julgados Certamente Por aquele que Por aquele que Eles rejeitaram Então Eis o nosso estado De pecadores Estamos à mercê Do juízo de Deus Nos tornamos malditos Porque pecamos Quebramos a lei Ambos judeus E gentios Ambos receberam a lei O padrão é diferente Mas ambos Quebram Então ambos Recebem Qual é o salário Do pecado? Quem lembra Esse versículo? A morte A morte Romano 6, 23 O salário Do pecado É a morte A combinação Então nós Estamos malditos Somos malditos Porque nós Quebramos a lei Mas há uma esperança Para nós E essa esperança Reside naquele Que desceu dos céus Que pisou nessa terra Que caminhou A sede do pecador Que cumpriu a lei Que caminhou uma teligógora Uma cruz Em seus ombros E a cruz pesava Não porque Era uma madeira pesada Mas aquilo pesava Porque os nossos pecados O nosso fato Estava sobre os ombros E o juízo E o juízo Que era para cair Sobre mim Sobre você Caiu sobre ele E ele se tornou Maldito Em nosso lugar Veja bem O Deus bendito Que desceu aqui E se tornou maldito Meu Deus do céu Leia lá em Galatas 3 Abre Galatas 3 Quem que lê esse aqui Chave Galatas 3 Diz assim Todos quantos Pois são As obras da lei Estão debaixo De maldição Porque está Espírito Maldito Todo aquele Que não permanecer Em todas as coisas Escritas No livro da lei Para praticá-las Aí ele fala É evidente Que pela lei Ninguém é justificado Diante de Deus Porque o justo Viverá pela fé Ora A lei não procede De fé Mas aquele Que observa Seus preceitos Por ela viverá Olha só agora O verso 3 Cristo Nos resgatou Da maldição Da lei Fazendo-se Ele próprio Maldição Em nosso lugar Está escrito Maldito Todo aquele Que for pendurado Em Maria Para que a bênção De Abraão Chegasse aos gentios Em Jesus Cristo Afim de que Recebêssemos Pela fé O Espírito Prometido Olha só O mestre Se tornou Maldito Em nosso lugar Nós Éramos malditos Porque nós Quebramos a lei Porque nós Somos filhos De Adão Mas o mestre Que desceu Dos céus Se compadeceu De nós E tomou A cena Do pecador Você vai deixar De ser maldito Agora você vai ser bendito Porque eu vou me tornar Maldito Eu vou levar A sua culpa Eu vou receber Sobre mim A ira que era Para cair sobre você Por toda a eternidade Eu vou receber Eu vou me colocar Entre o meio E eu vou sofrer Essa punição Que só Eu posso Receber Só eu posso Pagá-la Só um Deus Infinito Lembra? Vamos lá Acho que foi Da segunda pregação Que eu falei A questão Por que Cristo Tem que se tornar Homem? Porque nós Temos uma dívida Infinita E o homem Não pode pagar Essa dívida Infinita Porque ele é Infinito Só um Deus Poderia pagar Por isso que O Deus Homem Disse Por isso que Jesus desceu Porque o sangue dele É infinito Vamos dizer assim O Deus Infinito O Deus Glorioso O único Que poderia pagar Toma-se O pecador Desce aqui Toma-se O nosso Fardo É o que Aí é maravilhoso É o que a gente Cantou hoje Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Os meus pecados Os meus pecados Castigados De Jesus Morte Substitutivo Colissão O nosso É isso que o mestre Fez Creia nisso Creia naquilo Que Jesus fez Você pode descansar Não descanse Na sua ignorância Ah, se eu não sabia Não descanse Na religião formal Não ache Que isso vai te salvar Não descanse Somente naquele Que fez tudo por você Naquele que satisfez A justiça de Deus Só ele Só ele Deposite a fé Só ele Somos Cristo Somente Cristo Lembre disso Tenha isso em mente Você pode reclinar Sua cabeça No travesseiro Essa noite E descansar Muitos não descansam Muitos estão descansando Aonde? Na religião Né? Um tempo atrás Eu já falei Com várias pessoas assim Eu estou falando Com a minha sobrinha Falei Como é que você acha Que as pessoas São salvas? O que sabe Que ela falou pra mim? Eu sou de pastor É só ir na igreja Eu só participava lá Cantava Participava na ceia Fui batizado Falei Não senta aqui Vamos tratar Leia Romanos Romanos não Efésios 2.8 Leva a vida Ele valeu Pela graça Por que tem graça? Porque nós não podemos chegar lá A lei exige o perfeito Então nós não somos perfeitos Por isso que tem graça É um favor imerecido Você não merece E você acessa isso pelo que? Mediante a fé Só fé Em Deus Tem gente Como assim? Só fé Como assim? É uma coisa muito fácil Só crer Não precisa fazer mais nada Entenda que você não pode fazer Você não tem obras suficientes Para chegar lá Por isso que é graça Você mediente a fé Isso não importa Ele ainda fala Não vem de vós É um dom de Deus Ele fala Não vem de obras Adivinem isso Por isso que a gente tem que descansar Por isso que a gente pode descansar Nas obras do Salvador Porque se dependesse das minhas obras Ah, Senhor Não é verdade Não a gente não consegue Por isso que é só no crucificado Só naquele que morreu E ressuscitou ao terceiro dia Somente ele Amém? Com as aplicações Para a gente terminar hoje Primeira aplicação Os pagãos estão perdidos Não há como alegar a ignorância Pois Deus se revelou na natureza E revelou a lei Em seus corações Eles são indesculpáveis Portanto Devemos se esforçar Para alcançar essas pessoas Então Se esforce Vamos investir em sonhos Para alcançar isso Há muitas pessoas que não conhecem Não ouviram falar de Jesus Tem bastante Lembra? Essas pessoas Estão debaixo da índia Não é porque A ignorância delas Não vai livrar Deus não vai ser mais bonzinho Com elas A ignorância delas Não os salvaguarda Não os livra Da sua responsabilidade Para com Deus Então nós precisamos Se esforçar Para pregar O evangelho Para essas pessoas Porque Às vezes as pessoas Podem pensar Ah, o índio lá Não vamos pregar para ele não Porque a salvação é com base Naquilo que você crê Então Se não tiver no que crê Deus não vai poder julgar eles Não Mas a palavra de Deus Diz que eles são indesculpáveis Eles sabem que Deus existe E a lei está gravada lá E eles quebram Então Todos eles estão perdidos Eles precisam De uma salvação Segundo A religiosidade Não salva ninguém Ter a lei Ouvir os sermões Participar dos rituais E etc Não salva ninguém Nossa segurança Deve estar naquele Que é o único meio Para nos salvar Jesus Nossa suficiência Deve estar nele E nele Somente Lembre disso A surpresa da sua salvação Não está nas coisas Não está naquilo Que você faz Naquilo que você é Está Em Jesus Uma empresa assim Ah, bom